Bom dia! Vou mostrar a maquina de bordar de uma cabeça sensei, essa maquina funciona na velocidade de 1200rpm, nós já vendemos muitas maquinas dela, ela tem 12 quilômetros, ela tem 12 quilômetros de cores, sensor rotativo metalizado, as lançadeiras são japonesas, correias italianas, ela tem um design muito bonito, ela acompanha o estabilizador de voltagem, 6 tamanhos de bastidores, tem opção para a lantejoula, ela fica aqui, essa não tem lantejoula, acompanha a mesa também, a mesa aqui, e reparem aqui, nessa vareta aqui, esse é um pantógrafo, que não acompanha, é um opcional, aqui a gente colocou esse pantógrafo para bordar esse pica-pau aqui, mas essa máquina, ela pode ficar, nesse campo aqui ó, ta vendo esse bastidor metalizado, ele mede um metro e vinte por trinta e cinco centímetros, ta, aí você tem que, é, você tem que soltar esses três parafusos aqui ó, tá, três parafusinhos, mais esses três aqui ó, que o pantógrafo for do grinaldo e vem até aqui ó, né, até aqui ó, não tem essa parte, para bordar com os bastidores menores, aí você coloca esse pantógrafo, grandão, que soltou os parafusos aqui, e ligou esse fio aqui embaixo, aí você pode colocar esse bastidor através desses dois parafusos aqui ó, aí a máquina fica com um metro e vinte por trinta e cinco, lembrando que tem que colocar essa mesinha também ó, ta, aí no Youtube, se vocês colocarem Sansei, uma cabeça com campo expandido, já vai aparecer a máquina de campo grande bordando, é uma máquina que serve para bordar as roupas de padre, né, para bordar cortina, para bordar várias, várias coisas, né, às vezes você pega uma camiseta pré montada, né, pode fazer um bordado um pouco maior, personalizar uma, uma camiseta para alguém, entendeu, no Youtube também tem aí, é, um vídeo, que fala sobre, é, de uma personalização, de um dragão, numa camiseta branca, que eu fiz para ali, o painelzinho aqui ó, é de fácil, não usei, né, agora ela tá numa velocidade aí de, 800, mas dá para aumentar, ó, conforme o tamanho do bordado, ela diminui automaticamente para proteger, né, tá, o cabeçote, né, o é um cabeçote, muito bom, é, é, essa máquina é similar, muito, muito parecida com a tagina, em termos de qualidade, né, marca Sansei, ela já é uma marca, muito antiga no Brasil, né, vem de máquina de costura, e no bordado, já, há muitos anos atrás, já vendiam máquinas de bordado, aqui nós, da Andrade Máquinas aqui, ativamos, o segmento de bordado em 2007, tá, onde foi comprado essas primeiras máquinas aqui ó, da Xangong, né, entendeu, aqui ó, aqui os meninos estão fazendo teste, compramos essas primeiras máquinas, Xangong, aqui a nossa oficina, né, tem várias máquinas de bordado, concertos, né, somos especialistas em concertos, aqui ó, aqui ó, uma empresa aí, de 60 anos, tá no mercado, uma coisa muito confiável, pra vocês comprarem, adquirem o próprio produto, né, aqui ó, temos parceiros de revendas no Brasil inteiro, é isso aí pessoal, essa é uma máquina muito boa pra vocês adquirir, pra fazer mostruário, quiosque, é, enfim, Sansei é a melhor opção pra vocês.